Olá, meu nome é Jaqueline Arcanjo e o meu trabalho tem como título Riqueza e Abundância de Esfingídeo em Dossel de Floresta Ombrófila Densa. Esse trabalho foi orientado pelo professor José Augusto Teston. Esfingídeo é um grupo taxonômico numeroso, sendo constituído por 1.600 espécies distribuídas em 210 gêneros. É um grupo bem conhecido, altamente sensível às condições ambientais e relativamente fáceis de serem amostrados. Nesse contexto, a descrição da riqueza, abundância e composição da comunidade esfingídeo ela contribui não só para o entendimento acerca dos padrões de diversidades observados ao redor do mundo, como também para o direcionamento de ações de preservação e conservação da biodiversidade. Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo descrever e analisar a Assembleia de Esfingídeo presente na Floresta Nacional do Tapajós quanto à sua estrutura e composição. A área estudada está situada na região oeste do estado do Pará é uma unidade de conservação federal criada pelo Decreto 73.684-1974 e abrange uma área de aproximadamente 544.927 km de extensão. O clima que predomina nessa região é tropical úmido, de acordo com a classificação de Cooper. Para a coleta do material biológico, os esfingídeos foram amostrados mensalmente por duas noites consecutivas durante um período de dois anos. O primeiro ano de coleta ocorreu de dezembro de 2012 a novembro de 2013 e o segundo ano de coleta se deu de junho de 2021 a maio de 2022. Para a coleta, uma armadilha luminosa modelo Pennsylvania era instalada no docel, ou seja, a 45 metros de altura do solo. Essas armadilhas eram ativadas às 18 horas e desativadas às 7 horas da manhã seguinte. Os indivíduos pertencentes a famílias esfingídeos coletados eles eram criados ainda no local, armazenados em envelopes entomológicos e encaminhados para o Laboratório de Estudos de Lepidópteos Neotropicais onde foram identificados e incorporados à coleção. Ao todo, foram registrados 251 exemplares distribuídos em 3 subfamílias, 4 tribos, 14 gêneros e 31 espécies. Dos 14 gêneros amostrados, 6 gêneros pertencem à subfamília Macroglossine, 6 gêneros pertencem à subfamília Esfingine e 2 gêneros pertencem à subfamília Esmeritine. Macroglossine sozinha representa cerca de 66% de todo o material coletado e assim como em outros locais da região amazônica, ela se sobressai em relação às outras subfamílias quanto ao número de espécies e também de indivíduos. O gênero Manduca foi o que mais se destacou em relação à riqueza, sendo constituído por 6 taxons. A espécie Zerines Elo apresentou maior abundância, sendo constituída por 82 indivíduos, seguidas de Cocítios do Pochel, com 20 indivíduos, e Pseudofinix Tetro, com 19 indivíduos coletados. Resultados semelhantes a estes também foram descritos no Parque Nacional do Jaú, Itacoatiara e em outros locais do Brasil, evidenciando assim uma ampla distribuição, abundância e plasticidade ecológica apresentada por tais espécies. Dos 31 taxons amostrados, esses 8 tiveram apenas um indivíduo coletado. A ocorrência de espécies com abundância baixa é um padrão comum para comunidades de insetos em florestas tropicais, e isso pode ocorrer tanto devido à baixa disponibilidade de recurso alimentar, quanto também a diferenças na sensibilidade à luz apresentadas por tais espécies. Os resultados aqui apresentados proporcionaram o conhecimento das espécies pertencentes à família esfingídeo de docel em uma localidade a qual a esfingofauna ainda não havia sido amostrada. Desse modo, embora a família esfingídeo seja um grupo bem estudado, e existem ainda muitas informações a respeito dessa comunidade que precisam ser registradas, principalmente no substrato de docel. Essas daqui são algumas das referências utilizadas para o desenvolvimento do presente trabalho. Quero agradecer à Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisa. Quero agradecer também ao FOPA e o Laboratório de Estudos de Lepidópteros Neotropicais. Obrigada.